No Rio Grande do Sul, o presidente Lula criticou José Serra por tentar caçar a candidatura de Dilma Rousseff. Para o presidente, o tucano está com dor de cotovelo. Lula disse que na democracia, o candidato deve ir para a rua para convencer os eleitores e não apostar no tapetão para ganhar a disputa. O presidente Lula chegou no meio da tarde na Expo Inter, maior feira de agronegócio da América Latina. O evento que acontece em Esteio, na Grande Porto Alegre, movimenta mais de 800 milhões de reais. O primeiro local que ele visitou foi o Pavilhão da Agricultura Familiar, onde conversou com pequenos produtores rurais no interior do estado. Ele encerrou a visita no setor de máquinas e implementos agrícolas e falou com a imprensa. O seu Serra, que vai para a rua, que melhora a qualidade do seu programa. Hoje ele deve estar com dor de cabeça, porque o PIB parece que pelo IBGE vai crescer acima daquilo que os mais pessimistas previu que o crescer vai crescer 7%. O presidente Lula falou mais uma vez sobre a quebra de sigilo fiscal da filha do candidato, José Serra, do PSDB, e tratou o tema como um futrico menor. Ontem, durante o comício no Paraná, ele falou que o assunto vai ser muito usado pela oposição. Os nossos adversários vão ficar nervosos, eles vão baixar o nível na televisão, eles vão tentar inventar o que sempre inventaram.